Um acontecimento chamou a atenção da população nesse final de semana em Juína e gerou muita revolta nas redes sociais. Indígenas, possivelmente Enauene-nauê, utilizaram redes de pesca para capturar os peixes que estavam por cima das águas do Rio Perdido, na Ponte da Verdã, em busca de oxigênio. Até fizemos uma matéria no Rio Perdido mostrando essa situação. Diversas pessoas presenciaram quando os indígenas chegaram em seis caminhonetes e colocaram as redes na água. Até uma guarnição da polícia militar teria sido acionada e alertou os indígenas sobre uma possível contaminação dos peixes, o que teria sido ignorado por eles. Pessoas que não quiseram gravar entrevista relataram à nossa reportagem que a indignação maior por parte da população se deu em razão dos indígenas desrespeitarem as leis existentes que proíbem esse tipo de pesca, como a Lei de nº 9.130 de 2009, Decreto 616 de 2022, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a lei mais recente, Lei 12.197 de 2023, onde o governo do Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, proibiram a pesca nos rios de Mato Grosso por cinco anos. Os indígenas teriam ignorado as leis e utilizaram redes para pescar os peixes. Mesmo com a presença da polícia militar no local, nada foi feito para impedir eles de cometer tal ato. Faleu a ração que os indígenas estão fazendo no Rio Perdido. Aqui estava cheio de peixe, curimba, tudo sem oxigênio. E os indígenas vêm retirar eles, porque está tendo muita fartura aqui. Olha o tanto. Olha que piseiro lá. Os indígenas fecham tudo, fazem a festa e vão levar embora para a aldeia deles. Isso aqui é bem no centro da nossa cidade, próximo ao módulo 4 aqui. Antes disso, na tarde de sexta-feira, alunos do curso de Biologia do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína, fizeram uma coleta da água do Rio Perdido para analisar se há algum tipo de contaminação que pode ter acarretado na falta de oxigênio na água. Eles enviaram todo o material para análise e estão aguardando os resultados.